Embora velho nestas andanças, o PCTP-MRPP nunca conseguiu ser eleito para a Assembleia Regional. O partido volta à carga nestas eleições de 29 deste mês e com a esperança de eleger um deputado. Sem grandes meios, a campanha faz-se de forma personalizada. Reivindicamos a baixa do IRS na questão da hotelaria, nomeadamente volta aos 12%, para que haja uma possibilidade do poder de compra voltar ao princípio que era antigamente. Sim, senhores, eu aceito e entrego ao patrão. Se não há trabalho, muitos deles são obrigados a ir embora. O pessoal que não se dá parada arranja trabalho em qualquer lado. O PCTP-MRPP quer ser uma voz incómoda e reivindicativa de mais poderes autonómicos. Defende a revisão dos juros da dívida à Madeira e a expulsão da Guarda Nacional Republicana da região. Desrespeita à autonomia e que está numa lógica de ocupação. As tropas ocupantes, aqueles que são verdadeiramente respeitadores da autonomia, só têm que dar uma resposta que é exigir a sua expulsão. Se não se paralisar e suspender de imediato o PAEF a partir de janeiro do próximo ano, é um verdadeiro cataclismo. O PAEF significará 30 mil funcionários a serem despedidos. Já a estreante a eleições regionais, o Partido Nacional Renovador apresenta-se nestas eleições com uma proposta que visa o crescimento da economia madeirense. Para chamar à razão determinados assuntos, essencialmente da nossa economia em geral. Porque o problema da Madeira, que é o problema também do país, é a fraca produtividade. A mensagem do PNR é feita também de forma personalizada, mas com muitas barreiras. Não é o meu partido. O meu partido já está feito há muitos anos. Isso é do PSD? É do PSD. Faz muito bem. Nesta campanha, os partidos privilegiam os contactos de rua. Maiores dificuldades têm os partidos considerados pequenos a fazer passar a mensagem. A mensagem do PNR. A mensagem do PNR. A mensagem do PNR.